Abraão podia, Abraão podia dar com os bois Eu tenho certeza que Deus, Ele sempre nos dá o melhor E por Ele dar o melhor, eu não acredito que Ele aceita o pior Então diz a Bíblia que Deus chega para Abraão E pediu logo, Abraão tinha dois filhos Ele tinha Ismael e Isaac Digamos, uma nota de 100 e uma de 50 Amém, amados? Quem gosta de 100 reais é de vergonha a Deus Quem é gostoso que você ganha uma nota de 100 reais Tá contando uma sofrida de mim O dia que alguém lá na Bolívia virou para mim e falou Olha, eu senti de te ofertar 100 bol Eu tenho que escrever de 100 bolivianos, que gostoso, maravilhoso Amém? Aí quando chegou a ofertar, eu tive um pique de preocupação Eu tinha 30, eu ofertei 10 Eu disse, é os 10% Tem pessoas que a sofrida não Que as vezes você não está nas mãos no Capeta Não está nas mãos na Doutora da Rua Não está nas mãos da Adolescida Dilma Não, não, nem no Chatele Tem um monte de pessoas que as vezes estão encravadas no altar das igrejas Tem muitas pessoas que estão com as vezes encravadas no altar da igreja Amém, amados? Amém! Então, a Bíblia diz que nós Que Deus chega para Abraão e ele fala Você tem Ismael e tem Isaac O que é que ele pediu? Ismael e Isaac? Isaac Pediu Ismael Ele falou assim Não, não Oferta o que você quiser lá Ele chegou e me escolheu Amém, amados? Amém! Ele chegou e me escolheu Te cruz na lua de 100 50 do seu, pera de 100 Seja sincero Se fosse você, sempre assim eu quero que aquele Amém? Quando você quer continuar de Barra da Benção E ser próximo em qualquer lugar Diga Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Engraçado Eu não tive que pedir Né? Para o rapaz Eu não tive que pedir Para tomar sorteio De 74 reais Eu não tive que pedir Alguém ofereceu Deus mandou Está mandado Amém, amados? Amém! Então, o que é que não Dizem que é para dar E Deus se mandar É tudo bem Dizem que é para dar